Será que os nossos candidatos sabem cantar o hino nacional? Hino nacional? Canto, mas eu não tenho a letra de cabeça. Ouvir o dos pirangas mais esprácida De um povo herói de um braço respondente E o céu da liberdade, raios fingidos Brilhou no sol da pátria nesse instante Seu senhor, da salgaldade Conseguimos conquistar um braço forte Entre o seio, ó liberdade Renasci com o nosso creio pra nossa morte Vem pátria amada e doura outra da salve salve Dos filhos deste sozinho mais gentios Pátria amada, Brasil Também pedi pra cantar o hino nacional, é roubada